Preparadíssimo, voz do jeito, a turma aquecida, bateria lá em cima, Deus abençoe, canta patuque e vamos pro carnaval! Jurei nas asas do tempo, de nossos carnavais, saudades dos tempos de outrora, que não voltam mais, porque a branca da paz, Santo Antônio vem abençoar, essa real grandeza, que o verde e rosa vem mostrar, essa real grandeza, que o verde e rosa vem mostrar! Salve, salve, paz! Salve a paz, BH! Carnaval de paz! Qual a morte, com a orelha, a minha estrela também vai criar, quando o muro da casa chega, até a população crença! Quero ter gente, quero ter bateria, que som, que som! Inocente de sangra tem que juizar, faz a pena de roubar no céu, que é em goçais, meus filiais, que é seu amor! Mas, ou por acaso, é o meu grande amor! Em goçais, meus filiais, que é seu amor! Mas, ou por acaso, é o meu grande amor! Em goçais, meus filiais, que é seus carnavais, saudades dos tempos de outrora, que não voltam mais, porque o verde e rosa vem mostrar! Como eu quero aparecer, como eu venho a pensar! Essa real grandeza, que o verde e rosa vem mostrar! Essa real grandeza, que o verde e rosa vem mostrar! Eu vou funcionar na vez a ser construção Até a bateria passar Eu vou pesquisar a boração Eu vou conducting a paz Eu vou levar dentro da nossa função Até a bateria passar Eu vou pensar no meu coração Iula-me para a sinal, eu vou começar Você vou production a luação Eu vou lending my葉 Também vai ganhar Quando o cura carro chega Canta, canta a bateria Que show, que show O inocente do seu samba De nada Nossa, a primeira cruz O brinco sai O brinco tirado E esse é o amor Parado com o cura carro É o meu grande amor Negocache, pesiciário E esse é o papel É o meu grande amor É o meu grande amor Ele é o meu grande amor E esse é o meu grande amor Parado com o cura carro Parado com o cura cardiovascular